Borrazobs agora ataca do lado, pro lado direito O lado direito, agora Borrazobs Falta de média distância Escanteio, Borrazobs Não alcançou o número 9 do Borrazobs É uma cortesia gratuita, espontânea do Ponga Mas se alguém quiser um DVD depois, com capinha A gente só vai cobrar o material, 10 reais, cada DVD Seria uma recordação, um documento Um a um Vamos precisar trocar a bateria daqui a pouco Daqui 7 minutos, 6 minutos Dragões do Norte, se não ataca Bom chute do 9 do Borrazobs Boa defesa do goleiro Dos Dragões do Norte Bola cruzada Sem preocupação pro Dragões Olha o contra-ataque Boa defesa do goleiro agora Continua um a um Boa defesa do goleiro Do Borrazobs Outro contra-ataque Outra boa defesa Lateral Boa Dragões do Norte Da cidade de Apucarana Bom chute do número 2 Tá lá Sai jogando O time de Borrazobs Bateu no teto Lateral Borrazobs Do lado ou de lá Boa defesa do goleiro Boa defesa do goleiro Bom contra-ataque Bom contra-ataque Não alcançou Número 100 não alcançou O número 10 Malandramente De Borrazobs Empurrou O jogador Ali no meio da quadra Juizão não viu Cinco minutos A filmadora Panasonic A G7 Já tá pedindo Nova bateria E vou aproveitar A troca